Olá, boa noite, são seis e meia em ponto, o TN2 está no ar. Vamos juntos até 7h45 com muita informação pra você aqui do Espírito Santo. A gente já começa falando de uma prisão muito importante. Está preso o ex-companheiro de Sara da Cruz Merson, de 28 anos. Essa vítima aqui, essa mulher foi morta dentro de casa em Venda Nova do Imigrante. O suspeito, o ex-companheiro, foi preso agora há pouco, também em Venda Nova do Imigrante. Assunto ao vivo pra nossa delegada, Suzy Faria, que tem uns detalhes pra gente. Boa noite, Suzy. Boa noite, Isabela, boa noite, amigos do TN. Jonathan Baltz Dordenone, de 25 anos, o caminhoneiro, ex-companheiro de Sara Merson, de 28, foi preso quando estava na região da rodoviária de Venda Nova do Imigrante pela Polícia Militar. De acordo com o pai que estava junto com ele, estaria levando o filho para se entregar. Mas eles já haviam sido vigiados e antes que isso pudesse acontecer, o caminhoneiro foi preso. Amanhã, o delegado Alberto Roque vai dar uma entrevista coletiva pra dar detalhes sobre essa prisão e também do crime, Isabela. Combinado, Suzy. Logo mais no TN2, ao longo do nosso telejornal, vai trazer mais detalhes desse caso. Gente, hoje teve um acidente fatal em Vila Velha. Olha só as imagens. O ciclista bateu no ônibus do Transcall, caiu ali na principal avenida de Vila Nova. E há um detalhe nesse caso que chamou a atenção. Há informação de que o homem tinha acabado de roubar essa bicicleta e estaria em fuga. A nossa equipe de reportagem esteve no local e vamos trazer uma reportagem completa sobre o assunto hoje no TN2. Falsos médicos são presos em Vitória. Olha só que absurdo. Eles faziam as consultas ilegais e ainda vendiam os óculos para os pacientes. Júlia Cássia está ao vivo com esse caso. Hoje acompanhou essa coletiva de polícia, não é isso, Júlia? Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Isabela. E também a quem nos acompanha de casa. Um crime de muito risco para a saúde dessas pessoas. Segundo a polícia, esse esquema funcionava da seguinte forma. Esses falsos médicos tinham uma página numa rede social, anunciavam mutirões gratuitos para exame de vista. As pessoas atraídas, então, por esse exame gratuito, iam até o local, faziam esse exame gratuitamente. Mas aí você me pergunta, então como eles se beneficiavam? É porque a venda do óculos era muito maior do que a qualidade dele. Por exemplo, a polícia disse que um óculos de 30 reais, 40, de qualidade bem inferior, foi vendido a mais de 500 reais. Então essas pessoas pagavam por esse óculos no valor muito alto. E o mais grave, dois homens foram presos porque não eram médicos, não tinham licença para poder fazer esses exames e nem vender esses óculos. Daqui a pouco, Isabela, eu volto com mais detalhes porque tem uma ótica em Vitória, que também está sendo investigada, por fornecer esses produtos. É, vamos ter informação mais detalhada. Obrigada, viu, Júlia? Tem que ficar de olho nesses casos. Gente, turistas mineiros foram atacados na noite passada em Jacaraípe, na Serra. Dois bandidos invadiram a casa onde estavam os turistas. E você acredita que eles exigiram piques das vítimas? Esses criminosos foram extremamente violentos, bateram nas vítimas e acabaram fugindo sem levar nada aos detalhes ainda hoje. E foram enterrados aqui no Espírito Santo dois dos três torcedores mortos num acidente com uma van. São os torcedores capixabas do Corinthians que voltavam de Minas Gerais. O Vinícius Angel traz as últimas informações desse triste acidente. Boa noite, Vinícius. E Isa, muito boa noite pra você e pra quem tá com a gente aqui no TN2. Eu falo ao vivo aqui da sede do Hospital Estadual São Lucas, aqui em Vitória, para trazer todos os detalhes, as atualizações sobre o estado de saúde de algumas dessas pessoas que estão internadas aqui neste hospital. Doze pessoas ficaram feridas nessa tragédia e, infelizmente, três acabaram morrendo. Duas delas já foram enterradas, mas uma ainda será encaminhada, o corpo dela será levado para o estado da Bahia. Eu volto daqui a pouquinho para trazer todos os detalhes, porque dos doze feridos, nove estão internados aqui no Hospital São Lucas. É já já, Isa. Obrigado, Vinícius. Obrigada, viu, pela sua participação. E a polícia descobriu um apartamento do tráfico em Gurijica, Vitória. Pistolas e drogas foram apreendidas no local com a ajuda dos cães da PM. Três pessoas foram detidas, uma delas é suspeita de envolvimento na morte de um idoso que estava internado no hospital na Avenida Leitão da Silva em junho do ano passado. Aqui no TN você vai saber todas as informações sobre esse caso. E outra informação, quero saber, você já abasteceu o seu carro, sua moto hoje? É, gente. Tem muita gente correndo para os postos de combustíveis, gasolina e também o gás de cozinha. Ficam mais caros, viu? Logo, logo a gente fala mais sobre esse assunto. O TN2 está recheado. Vamos falar também dos bastidores da corrida eleitoral em Vitória, Linhares e Guarapari. Tudo isso já já aqui no TN2. Nós voltamos bem rapidinho, não saia daí. TN2 de volta, agora são 6 horas e 37 minutos. Muito obrigada pela sua audiência aqui na tela da TV Tribuna e também se você nos assiste pelo canal do YouTube do Tribuna Online. Vamos falar desse caso covarde de feminicídio aqui no Espírito Santo? Olha só, a vítima é essa daqui, Sara da Cruz Moulin Merson, de apenas 28 anos. Ela foi covardemente morta a facadas dentro do banheiro da própria casa em venda nova do imigrante. Esse crime foi na segunda-feira e hoje, terça-feira, o suspeito, identificado pela polícia logo após o crime, foi preso em frente à rodoviária de venda nova do imigrante. Suzy Faria tem uns detalhes desse caso pra gente. Boa noite, Suzy. Boa noite, Isabela. Esse caso chocou a comunidade, o município de Venda Nova do imigrante. Aconteceu na segunda-feira pela manhã, quando por volta das 8 horas, vizinhos ouviram gritos de socorro. E ao entrarem na residência pra saber o que estava acontecendo com Sara, descobriram ela morta dentro do banheiro. Foi uma ação orquestrada, planejada pelo ex-companheiro dela, Jonathan Baltz Dordenone, um caminhoneiro de 25 anos de idade. Os dois estavam separados. Ele chegou cedo na residência de Sara, por volta das 6 horas. Esperou que ela saísse com os filhos, uns gêmeos, colocasse na van. E quando eles saíram dali, ele viu a oportunidade de entrar na residência. Teria ficado lá dentro por cerca de uma hora. Foi aí que os vizinhos ouviram os gritos e tentaram ir até atrás de Sara pra saber o que tinha acontecido. Ele fugiu dali e não foi mais visto. Porém, com cerca de 24 horas após o crime ter sido cometido, a polícia acabou prendendo Jonathan, hoje à tarde, perto da rodoviária ali de Venda Nova do imigrante. O pai estava com ele e alegou pros policiais que estaria levando o filho para se entregar. Mas como ele já estava sendo monitorado pela polícia militar, pela polícia civil, pelo setor de inteligência da polícia militar, não teve como ele acabar se entregando. E no meio do caminho ele foi pego. Ele já está na cadeia e o delegado Alberto Roque o estaria ouvindo em depoimento. Amanhã, por volta das 10 horas, o delegado dá uma entrevista coletiva para explicar detalhes desse crime tão chocante. De um homem que tirou a vida de uma mulher, trabalhadora, 28 anos de idade e que deixa dois filhos. Filhos que não seriam do relacionamento com o caminhoneiro. E principalmente explicar porque ele tomou uma atitude tão drástica de tirar a vida dessa jovem. Isabela? Suzy, muito obrigada pelas suas informações. Detalhou aqui muito bem esse crime trágico, né? Que a gente não se conforma com esse tipo de situação. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores. A gente estava na redação conversando sobre esse caso. E a Suzy, a gente sabe, tem uma vasta experiência. Uma repórter policial com décadas de experiência. E é muito importante que ela esteja aqui conosco. Ela falou um detalhe muito importante para a gente que faz essas coberturas jornalísticas, né? Por que é importante a polícia prendê-lo ao invés dele se entregar? Isabela, a lei, a nossa lei faculta a pessoa que comete um crime e vai, se apresenta voluntariamente até a delegacia, que ele não seja autuado em flagrante e que muitas vezes saia pela porta da frente. Mas como houve um flagrante e ainda ele não teria saído desse flagrante porque a polícia continuava a persegui-lo, a buscá-lo. Então ainda estava no estado flagrancial. Sendo assim, se ele fosse capturado pela polícia, ele então vai ser preso e autuado em flagrante. Se ele se apresenta, como a lei diz que ele teve boa vontade, apresentou essa facilidade de ir lá, se apresentar, mesmo tendo cometido um crime, então ele poderia abrir a porta da delegacia e sair aí como se não tivesse acontecido nada. Então é importante em casos como esse, que antes da pessoa se apresentar, a polícia pegue. Que aí a lei é mais rigorosa, Isabela. Reito, Suzy, muito obrigada, viu, pela sua explicação. Logo, logo você volta com mais detalhes, viu? Gente, hoje aconteceu um acidente fatal em Vila Velha. Um ciclista estava correndo pela pista, bateu em um ônibus do Transcall e morreu ali no local mesmo. A nossa equipe de reportagem, Júlia Cassi e Diego Gama, foram até o local desse acidente, checaram as informações e lá no local surgiu uma informação muito importante. Esse ciclista seria um ladrão. Júlia Cassi está ao vivo para explicar melhor esse assunto, não é isso, Júlia? Você acompanha a sua história ou viu, inclusive, a dona da bicicleta? Isso, Isabela. Eu conversei com a mãe de um adolescente de 15 anos que teria sido a vítima, né? A bicicleta dele teria sido furtada por esse rapaz que foi atropelado hoje, que acabou batendo nesse ônibus do Transcall. Esse acidente aconteceu no final da manhã de hoje, lá no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na avenida principal. O que a mãe desse adolescente contou é que no final da manhã, o filho dela, então, foi numa padaria no bairro vizinho, Santa Mônica, deixou a bicicleta encostada ali na grade em frente à padaria, foi fazer a compra dele e, quando voltou, a bicicleta já não estava mais lá. Logo depois, ela recebe a informação, vê em grupo de WhatsApp que um rapaz tinha sido atropelado, um ciclista. Ela vê nos vídeos que a bicicleta era muito parecida com a bicicleta do filho dela, então, ela vai até o local e ela afirma, então, que reconheceu que a bicicleta era realmente do filho dela. Bom, esse acidente, então, aconteceu na avenida principal e o detalhe é que essa bicicleta estava sem freio. Então, antes que esse rapaz pudesse se dar conta, ao tentar cruzar a avenida principal, ele se chocou, então, com esse ônibus do Transcall, dali em 605, bateu ali pouco depois da porta do meio e acabou morrendo na hora. O SAMU chegou a ser acionado, mas a morte já estava constatada e peritos da Polícia Civil não encontraram nenhum documento de identificação com ele. No local também não apareceram familiares que pudessem afirmar, comprovar, identificar ele e também afirmar essa história. A gente foi na padaria onde essa bicicleta teria sido furtada e a gente até está tentando uma câmera de vídeo monitoramento que talvez mostre, confirme esse momento do furto, mas fato é que isso acabou acontecendo hoje no final da manhã, embora essa história não esteja confirmada, a gente tem a mãe do adolescente confirmando isso, fato é que se de fato isso aconteceu, esse rapaz então morreu depois de tentar se aproveitar de outra pessoa, né, Isabela? Volto com você. Tá certo, Júlia. Júlia fala a questão da confirmação, porque o boletim de ocorrência ainda está sendo feito, mas nós ouvimos todos os lados, sim, de rodoviários, não é isso, Júlia? A dona da bicicleta, as pessoas que estavam ali em volta, inclusive essa reportagem que você fez, Júlia, logo, logo vai entrar aqui no TN2, você, telespectador, pode aguardar só mais um pouquinho que ao longo do jornal a gente vai exibir completinha. Obrigada pela sua participação, viu, Júlia? Gente, chegou a hora de convidar nosso amigo Douglas Camargo para participar do TN2. Vem pra cá, Camargão. Boa noite. Ei, minha amiga Isabela, tudo bem, minha amiga? Tô aqui, tô de volta juntinho com você. Vem cá comigo, Isabela. Coloca a música aí, DJ Erickson. Vai, Isabela. É hora de mandar beijo pro... Beijinho, beijinho, beijinho. Abença, Isabela, beijinho. Beijinho, beijinho. Ai, docinho, docinho. Me dá voltinha, Isabela. Gente, eu não conheço. Aqui. Peraí que eu tenho surpresa pra você. O que é isso aí? Isso aqui é beijo pra gente mandar outra. Isso aqui é... Tudo beijo. Isso aqui é a lista de beijos. A lista de beijos. Não acredito. Olha que lista enorme. E pior que não. Mostra lá, Bíblia. E pior que é verdade. E meu pai, ó. Au, au. Beijinho, beijinho. Au, au, au. Vamos ler aqui, Isabela. Opa. Já vai acabar o jornal. Vamos lá. São muitos beijos. Manda um beijo pro Caio Gomes. E a Lá de Alice Coutinho. Cariacica. Fala aí. Agora um beijo pra Cristiane e Sofia de Conceição da Barra. E ela escreveu aqui, ó. Você é elegantíssima, Isabela. Não dê bola pros comentários do Camargão, esse bobão. Aqui, ó. Estamos ligados no jornal. Manda um alô pra minha filha Sara. Completa três aninhos hoje. Olha. Vocês são dez. Roberto, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Um beijo, pequena. Parabéns. Coloca o nosso WhatsApp aí, enquanto isso, pro povo ir mandando, gente. Coloca o WhatsApp aí, vai. Fala pro Camargão. Que eu amo as piadas dele. Nossa. E a Isabela fez um par perfeito com ele. Ah, uma dupla engraçada. Eu amo essa dupla engraçada. Eita, gostei disso aqui, hein. Isabela, você teve uma ideia brilhante. Gostei disso daqui. Ó, vai escrevendo aí pra gente. Tá aqui o nosso WhatsApp. E a gente vai incluir aqui nessa lista maravilhosa. Que se deixar, a gente vai até domingo no programa Silvio Santos. Ah, meu Deus. Depois a gente manda mais, tá bom? Vai, rola de novo aí. Que depois eu... Não, fica aqui comigo. Não, vai falando que eu não colo ali. Vai rolando aí de novo. Que depois eu quero a sua desenvoltura maravilhosa, hein. Gostei da sua desenvoltura. Isabela Vidal, amigos de casa. Você que tá nos acompanhando de norte a sul do Espírito Santo. Olha só, Isabela, você que tá em casa nos acompanhando. Veja só o que uma mulher de 44 anos fez. Ela teria tido um surto. E aí não se sabe o porquê, Isabela. Ela foi pra cima do vizinho. Veja aí. Invadiu a casa do vizinho. E a mulher não meteu a peixeirada pra cima do homem? Caramba! Meteu a faca pra cima do vizinho. Um detalhe. A gente tá falando de um homem de 84 anos que ficou gravemente ferido. Vamos ver a reportagem. Já tá aqui, ó. Na tela do nosso TN pro Espírito Santo ver. Rodou. O ataque de fúria aconteceu nessa casa em Padre Gabriel Cariacica. O idoso, de 84 anos, foi esfaqueado nos braços, pernas, barriga e na cabeça. Teve afundamento de crânio. Uma vizinha foi visitar a vítima e a encontrou ao lado da agressora. Eu cheguei lá porque minha companheira me chamou pra pedir socorro, né? Ela falou que chegou lá, ele tava sentado no sofá e a moça tava lá, com facão na mão ainda. Ela dizia alguma coisa? Não falava nada. O senhor só falou que não entendeu nada, que tava lá e ela chegou, já fazendo isso ele só. Desesperada, a vizinha chamou os outros moradores e ligou para o SAMU. A situação do idoso era grave. Quando eu cheguei na casa dele, ele tava sentado do lado de fora, ele mandou eu entrar pra dentro da casa dele, com um corte muito feio, muito grande na cabeça e um corte muito fundo de facão na barriga. E tava sangrando muito. Aí a minha amiga chamou a ambulância, a ambulância veio e a gente ajudou a levar ele. Nós três aqui ajudamos a levar ele e ele tava sangrando muito. Ele foi andando e a ambulância ficou lá em cima, a gente tava esperando. O que a gente pôde fazer foi isso, ajudar. Segundo testemunhas, a autora dos golpes é uma vizinha de 44 anos, que mora a menos de 50 metros do idoso. Ela estaria sob efeito de bebidas alcoólicas. Ela só tava embriagada, só. Sempre bebia, mas era tranquila de casa, na dela. Assim, pra fazer isso aí, nunca vi ela fazendo isso, não. A mulher foi presa pela polícia militar, levada para a delegacia e encaminhada ao centro de triagem de Viana. Foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, injúria e calúnia pela algazarra que fez ao ser detida. O idoso está internado no Hospital São Lucas. O casal mora há cerca de seis meses nessa residência. Os moradores não conseguem entender o motivo de tanta violência, já que o idoso e a companheira dele são pessoas tranquilas e não oferecem nenhum tipo de risco pra ninguém aqui na comunidade. Fiquei triste pelo senhor, né? Uma pessoa de idade, você bota em primeiro lugar sua família no meio, né? Pode ser qualquer um da família da gente, um pai, um tio, um avô. Então é triste que ele é uma pessoa excelente. Agora dá medo, tá? É uma pessoa tão legal, menino senhorzinho, sabe? Ele não vai pra casa de ninguém, não briga com ninguém, fica não bem, fica quietinho dentro da casa dele, entendeu? E aconteceu um negócio desse, assim, é difícil, viu? Até eu mesmo que moro aqui há muitos anos aqui, eu tô de bobeira. Ó, Deus nos livre-guarde. O ataque de fúria aconteceu. O nosso menino do topete mostrando pra gente o que é que aconteceu ali, né? Você imagina, Isabela, você dentro da sua casa e de repente, e de repente, uma vizinha em surto, vai saber o que passou na cabeça dessa mulher, invadiu a casa desse homem e meteu a faca pra cima dele, né? Coisa terrível isso aí. Ó, daqui a pouquinho, Isabela, eu tô de volta e daqui a pouquinho, ó, daqui a pouquinho a gente vai ler a lista de novo, hein? Não, Isabela, ela abriu a lista de novo. Coloca nosso WhatsApp aí, gente, pelo amor de Deus. Lista de beijo, gente. Aqui, ó, a lista de beijo do nosso TN, hein? Ó, vai mandando aí no nosso WhatsApp e a gente vai mandando beijo ao longo do jornal, ao longo do nosso TN. Mas coloca a imagem lá de Cariacica de novo pra mim aí, por gentileza, pra que você possa, pra que você possa mandar mais informações pra gente, tá bom? E a gente vai seguir acompanhando esse caso. Isabela, eu vou ficar por aqui, tá? Enrolando o nosso pergaminho, que tem aqui não sei quantos metros, tá bom? Pra depois a gente mandar mais beijo pro povo. Enquanto eu enrolo aqui, você vai aí tocando o jornal. Até já, minha amiga! Peguei Douglas hoje, né? Vocês viram? Daqui a pouco você volta, viu, Douglas? Vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar do trágico acidente que matou torcedores capixabas do Corinthians. O velório de duas dessas vítimas aconteceu pela manhã. Os feridos continuam internados e o Vinícius Rangel tem as informações pra gente ao vivo. Tá, inclusive, na porta do hospital, não é isso, Vinícius? O que mais você conseguiu de informação, de atualização desse caso? Olha isso, nós tivemos acesso a uma lista com os nomes dos integrantes, né? Dessa torcida, do Corinthians, que estavam dentro dessa van. São, no total, 12 pessoas que ficaram feridas desse acidente. Infelizmente, como eu trouxe a informação, três pessoas acabaram morrendo. E nessa lista de atualização do estado de saúde dessas pessoas, nós conseguimos constatar o seguinte. E boa parte está em estado estável de saúde. Já uma outra parte tem umas pessoas que vão passar por cirurgias nas próximas horas e nos próximos dias. E que o estado de saúde delas ainda requer muito cuidado. Então, é considerado um estado de saúde grave, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, que trouxe esses dados pra gente. Bom, sobre os óbitos, nós conseguimos informações de que Paulo Vitor Ferreira Silva, de 31 anos, mais conhecido como Paulão, ele foi velado e enterrado aqui em Vitória. Ele morava na comunidade de resistência, aqui na nossa capital. Já Antônio Messias Júnior, de 37 anos, ele foi velado e enterrado lá no noroeste do estado, na cidade de Linhares. A terceira vítima, Edivaldo Santos Souza Neto, de 30 anos, será enterrada no estado da Bahia. A nossa equipe de reportagem, durante a tarde, preparou uma matéria sobre esse assunto, pra repercutir um pouco, né, os detalhes de como que tá sendo o desenrolar de tudo que tá acontecendo após essa tragédia aqui no nosso estado. Luísa, vamos acompanhar juntos essa reportagem. Os três torcedores que morreram no acidente da van, voltando do jogo do Corinthians, em Minas Gerais, eram moradores da Grande Vitória. Paulo Vitor Ferreira da Silva, de 32 anos, Antônio Messias Júnior, de 37 anos, e Edivaldo dos Santos de Souza Neto, que não teve a idade revelada. Todos estavam com o grupo da Gaviões da Fiel, quando a van teria invadido a contramão e bateu de frente com o ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na van estavam 12 passageiros, todos torcedores do Corinthians. A excursão saiu daqui de Vitória, com destino a Minas Gerais, para os torcedores assistirem à partida do time no Mineirão. O acidente ocorreu no retorno, já em solo capixaba, na altura do município de Ibatiba. Dos 12 feridos, 2 morreram no local do acidente e 1 a caminho do hospital em Ibatiba. 9 ficaram feridos no veículo e foram resgatados. No ônibus que era alugado, apenas o motorista reserva do coletivo se feriu, quebrando a perna. 5 feridos ainda estão no hospital de urgência e emergência. Estou meio zoado, mas estou vivo, irmão, graças a Deus. Machuquei lá, quebrou o pé, zoou aqui o cotovelo, tomei uma pancada também muito forte nos peitos, irmão. Sou aí uma das sobreviventes e espero que todas as pessoas que estão vivas, né, tenham uma ótima recuperação breve, rápida. Rafael é irmão do João Luiz, um dos socorridos. O coração está apertado, né, apertado pela situação que eu vi ele também, antes da cirurgia eu consegui falar com ele. E a primeira coisa que ele falou foi da filha dele. O que ele disse? Cuida da minha filha. O velório de Paulo Vitor aconteceu na manhã de hoje no bairro Resistência, em Vitória. O corpo de Antônio Messias Júnior foi velado na manhã de hoje no município de Linhares. E Edivaldo dos Santos de Souza Neto deve ser encaminhado para a Bahia, local onde mora toda a sua família. Bom, hoje à tarde a nossa produtora Daiane conseguiu conversar com o líder da Gaviões da Fiel aqui no Espírito Santo, o Gilmar Soares. Ele que também está internado aqui no Hospital São Lucas, conseguiu conversar com a gente antes mesmo de passar por qualquer tipo de procedimento que deve acontecer nas próximas horas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer para a gente. Fisicamente eu estou razoavelmente bem, mas por dentro eu estou muito destruído, porque são pessoas que a gente convive o ano inteiro, a gente viaja junto o ano inteiro. São mais do que amigos, são verdadeiros irmãos mesmo de arquibancada de vida. E a gente vê três vidas ceifadas assim, é muito triste, né? Porque não morre só uma pessoa, morre toda uma família, morre um filho junto, morre uma esposa, morre um pai, uma mãe. Essa fatalidade. E o que nos conforta o coração é saber que quando a gente morre dessa forma, a gente morre fazendo aquilo que a gente ama. É até bom a gente frisar que toda caravana que a gente faz para poder acompanhar aqui o Corinthians, ela é uma caravana toda regulamentada, né? Ela é uma caravana toda certinha, com transporte regulamentado, contratado por uma empresa, toda dentro das normas, né? Que tem registro na NTT. Então a gente não vai assim com qualquer carro, que eu tenho certeza absoluta que não foi culpa da empresa, não foi negligente. Olha, Isa, essa tragédia chocou muito o nosso estado, muitas pessoas envolvidas, porque são muitos parentes, familiares, que ainda estão aqui no Hospital Solucas em busca de informações. Claro, na expectativa de que todo mundo possa melhorar o mais rápido possível e voltar logo para casa. Mas essa foi uma tragédia que, infelizmente, está todo mundo abalado, Isa. É verdade, Vinícius. É importante esse depoimento aí do Gil, essa nova atualização, né? Que a nossa produtora Daiane fez essa videochamada com ele. Que ele esclarece um pouco mais sobre essa situação, né? Um grupo unido, mas com tudo regulamentado, um passeio correto, mas que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E cabe agora à polícia investigar, né? Quem, de fato, teria culpa nessa tragédia. De qualquer forma, três vidas perdidas, muitos feridos. Infelizmente, a gente está trazendo aqui uma informação porque aconteceu, né? Obrigada, viu, Vinícius, pela sua participação. Gente, tem câmera de vídeo monitoramento em tudo quanto é lugar, né? Só que, mesmo assim, os bandidos agem na maior cara de pau. Deixa eu chamar o Camargão para falar sobre alguns casos para a gente. Bora, Camargão! Ô, minha chefe! Eu estou de volta, minha chefe! Estou de volta aqui, ó! Ó, aqui, ó! Ó, a quantidade de beijo que tem aqui para mandar para o povo, Isabela! Aqui, ó! A gente foi pedir, todo mundo mandou! Bicho, coloca o nosso WhatsApp aqui, gente, para o povo poder mandar. Ó, eu tenho a cópia desse papel aqui, ó! É, vai lá, quem mais aí, hein? Ó, falta a gente mandar beijo agora, ó! Pra quem? Manda um beijo para a Luana e minha sogra, Eloína! Eloína! Um beijo! A Luana, obrigado, Alexandre! Alexandre Merlo! Isso! Ele está coladinho no TN, um forte abraço! Valeu, meu amigo Alexandre! É de Vila Merlo, inclusive, ele tem a tatuagem da SBT no braço! Sério? O Alexandre! Tanto que ele ama o SBT! Esse que é a paixão, hein? Nossa, o telespectador assido! Muito obrigada! E ó, que nem ganha para isso, imagina se ganhasse, hein? Não, não? Eu ia tatuar o corpo todo! Ó, manda um abraço para a minha família, Pastor Júlio Rodrigues de Nova Carapina! Ô, pastor! Sua bênção, pastor! Obrigada! Um abraço, Pastor Júlio, Nova Carapina! Isso! Boa noite, o Aguinaldo e a Natânia, lá de Serra, Jardim Tropical! Um abraço para vocês! Tem mais aí, né, Isabela? Tem mais, tem mais! Tem mais! Ó, eu lá, Isabela, sou Edileuza do Prolar, Cariacica, sou telespectadora acida do TN! Muito obrigada! Que belíssima! Um grande beijo para você e um abraço para o Camargão! Obrigada! Aqui é o Elifas, lá de Cobilândia, o jornal tá maneiro, tô ligado direto aqui com vocês! Que maravilha! Obrigada! Pois a gente lê mais, né? É isso aí, já tesouraram aqui, já tesouraram nós aqui, para de mandar beijo, tá vendo só como é que são as coisas, né? Mas tá tudo bem, não é problema não! Vamos com notícia que o povo quer ver notícia também, hein? Olha só, bota na tela aí pra mim, por gentileza, sabe por quê, Isabela? Porque a bandidagem tá de bicho, tá? Veja aí o tamanho da pedra que um criminoso, um rato, usou para quebrar o vidro de uma loja. Olha lá, trincou tudo, arrebentou a vitrine da loja. O circuito de segurança flagrou o momento em que o bandido arrebessa a pedra na porta de vidro, ele conseguiu quebrar e entrar no estabelecimento. Tá lá, o doido fazendo a limpa, Isabela, curtado do manequim, até o manequim caiu, tá vendo ali? Olha só, lá dentro, com muita calma, ele passa o mãozão grande e tem várias peças. E pega com cabide tudo ainda, hein? Abusado, hein? Você acha que ele vai querer levar pra casa e não tem onde pendurar? Caramba, olha só! É, tem vagabundo, tem filantra pra tudo. Olha, com cabide tudo, meu Deus do céu. Isso aí aconteceu lá em Nova Venécia e a polícia tá na cola desse malandro aí. Vamos denunciar. Porque o povo tá desacursoado, como diria a minha avó. Não aguenta... Não sabe o que é desacursoado, não? Como é que é? Desacursoado é que tá de saco cheio e não aguenta mais. Desacursoado? Desacursoado lá em São Paulo. Nunca tinha escutado. Eu tô desacursoado com essa situação. Eu não aguento mais. Eita, meu Deus do céu. É verdade. Qualquer informação, denuncia pra polícia aí via 181, fechou? Ó, vai mandando aí o seu nome, seu bairro, a cidade, onde é que você tá assistindo a gente. Manda no nosso WhatsApp, que a Cleide, se Deus abençoar, Cleide, coloca aqui. Ô, Cleide! Coloca aqui no nosso WhatsApp. Ó, 99792-2530. Manda pra gente. Tem muitos beijos e abraços aqui ainda, hein? Vamos com a notícia, porque aqui não para, minha gente. Um homem é suspeito de invadir um condomínio e furtar uma bicicleta, tá? Esse crime aconteceu em Aribiri. Uma não, duas bicicletas, tá, Isabela? Com cestinho e tudo. Ainda levou, ainda levou aí, tá? A bicicleta de uma criança. É esse suspeito que a gente tá vendo aí na tela. Ele tá de colete? Menina, eu não sei. Ele tá com uma... Uma blusa, né? Ele tá com uma jaqueta modernada, né? É, bem estilo, bem estilo o nosso... Usa óculos e tudo. O fazendeiro do Vale hoje tá estilo marca-texto. Você viu ele, como é que ele tá hoje? Tá estilo esse maluco aí. Mas, ele tá agindo ali na região de Aribiri, em Vila Velha, e a polícia tá na cola. Ele ficou zanzando, zanzando, zanzando... Como se estivesse vigiando, controlando alguma coisa, não parece? Na verdade, eu acho que ele tava procurando alguma coisa de valor, tá, Isabela? Tava procurando alguma coisa de valor, e aí a polícia agora tá na cola desse maluco. Ele pegou uma bicicleta de adulto, olha lá. A bicicleta de adulto, ele pega o camelinho, leva pros fundos. Depois, ele pega brinquedo de criança. Olha lá, a bicicletinha da menininha. Ah, não me queima a cara, não, hein? Vamos ver a reportagem. Coloca na tela do TN. No vídeo de circuito, o suspeito aparece na porta do prédio. Observe que ele fica alguns segundos na entrada. Veja que o homem mexe no portão principal. Olha pro alto, até que consegue ter acesso ao local. O homem sobe as escadas e começa a rodar pelo condomínio. Ele procura algo de valor. O suspeito some do vídeo por alguns segundos, até que volta e passa pela porta que dá acesso à garagem do prédio. O criminoso continua rodando pelo local, até que some mais uma vez da imagem. Ele continua a andar pela garagem. O homem agora surge empurrando a bicicleta infantil e vai pros fundos do imóvel. Outra câmera flagrou o momento em que o suspeito passa em frente a uma outra casa na mesma rua. O bandido olha o movimento pra ver se consegue fugir levando os produtos do furto. Quando percebe que a barra está limpa, ele foge pedalando uma bike. E a outra, ele carrega no braço. A invasão a esse condomínio aconteceu no bairro Aribiri, em Vila Velha. Isabela, vai falar que não é de queimar a cara a ousadia desses criminosos, né? A imagem está aí, dá pra ver a cara dele entrando pela porta da frente desse condomínio. Você que tem qualquer informação, olha lá, vamos ver a lata dele. Aí ele subiu a escada. Aí dá pra ver, ali dá pra ver. Ele entra na maior doideira, esse rato, e a polícia agora quer pegar esse doido, tá? Ó, daqui a pouquinho eu volto, Isabela, com mais informações aqui do nosso TN2, tá bom? E tô terminando de ler os beijos e abraços aqui na tela da nossa TV Tribuna. Você vai mandando aí pelo nosso WhatsApp, tá? Aqui, mostra aqui do Vale. A lista tá grande, hein? A lista tá grande pra caramba, pra gente mandar beijo. Isabela, você manda beijo daí, eu mando beijo daqui. E esse programa vai virar o programa da Xuxa, né? Beijinho, beijinho pra tudo quanto é lado. Já, já eu volto, minha amiga! Combinado, Douglas. Já, já você volta e participa mais do TN2 com a gente. Muito obrigada. Vamos falar de outro assunto agora, gente? Dois falsos médicos foram detidos pela polícia hoje. Vou te explicar como é que acontecia. Eles se passavam por oftalmologistas, iam lá, chamavam as pessoas pra consultas gratuitas. Inclusive, mesmo não sendo médicos, eles iam lá e prescreviam óculos. Gente, olha que perigo! A polícia chamou pra uma coletiva pra falar dessa prisão e quem acompanhou foi a Júlia Cássia, que vai entrar ao vivo agora com as informações. Um absurdo, né, Júlia? Muito, Isabela. Como você disse, um perigo aí. Inclusive, a representante do Conselho Regional de Medicina, que foi o conselho que recebeu essa denúncia, foi fiscalizar e depois chamou a polícia, disse que tem muitos casos de pacientes, vítimas de pessoas assim, que já chegam com um quadro de cegueira pra médicos realmente analisarem, porque realmente fizeram uma consulta, usaram óculos que não devia ou então uma doença não foi diagnosticada. Olha, esses dois homens que foram presos, além de não serem médicos oftalmologistas, eles eram... Um era instrutor de autoescola, falou pra polícia, e o outro um vendedor desempregado. Ou seja, é o ponto mais grave desse caso. Eles não tinham autorização, não eram médicos. E um ponto interessante, que a representante do Conselho disse pra gente em coletiva que no receituário desse óculos, eles diziam que eram optometristas. E ela até explicou que realmente uma pessoa que faz um curso desse pode trabalhar numa ótica e acompanhar, auxiliar o médico na hora de fazer essa consulta, esse exame, essa receita. Não era o caso deles. A polícia fez uma operação, então, hoje na Ilha das Caieiras, em uma igreja, que foi um espaço alugado, cedido, que eles usavam. Mas a polícia disse que eles usavam outros espaços também, era só um lugar que eles alugavam como associação de moradores e também clubes, pra poder montar essa estrutura, fazer essa consulta, convidando essas pessoas a fazer um exame gratuito. Elas eram atraídas e lá elas pagavam por um óculos de qualidade inferior, pagavam muito dinheiro por isso, corria o risco de não ter um diagnóstico de uma doença. Mas vamos ouvir, então, o delegado e também a representante do Conselho Regional de Medicina é que explicaram melhor pra gente o tamanho desse prejuízo e também desse risco que esses pacientes correram. A ação de hoje, ela deteve duas pessoas que se passavam ali por médicos. Eles anunciavam na internet consultas, as consultas eram exames de vistas, eram exames gratuitos e é quando as pessoas chegavam lá, eles eram atendidos por duas pessoas sem nenhuma qualificação. eles estavam fazendo esse serviço por intermédio de uma clínica, uma ótica, e essa ótica já foi identificada. Identificamos que aproximadamente 900 pessoas podem ter sido enganadas. Eles atuaram em várias localidades, não só na Grande Vitória, mas no interior. E o óculos dele, como eu falei, é muito discrepante. Um óculos que você consegue comprar online, que você vê que a qualidade dele é ruim por 30, 40 reais, e eles acabam vendendo por 300, 400, até 500 reais. Quando eu prescrevo um óculos, eu tenho que fazer uma avaliação do paciente antes, ver se ele não tem nenhum tipo de doença, alguma coisa, para assim eu prescrever. E essa capacidade técnica só o médico tem, de diagnosticar doenças e até tratar. Então, quando você faz a prescrição de um óculos num paciente que tem uma doença, você pode estar retardando esse tratamento dessa doença e até levando à cegueira. É o que acontece muitas vezes quando a gente recebe esses pacientes no consultório. O CRM vai continuar fiscalizando. Olha, esses dois homens foram presos em flagrante, mas eles vão responder em liberdade, foram liberados, né? Podem responder aí pelo exercício ilegal da profissão e também por vários crimes contra o consumidor. E a representante do conselho até deixou um alerta, né? Quem aí tiver sido vítima ou então vê alguma oferta de mutirão, que primeiro desconfie, né? Porque geralmente esses mutirões acontecem em hospitais públicos, particulares, vejam se tem um responsável técnico, né? À frente disso, para poder não ser vítima. Olha, e a gente também teve a divulgação de qual o nome do projeto que estaria à frente disso, o projeto Mais Visão Capixaba, que promovia esses mutirões, tem uma página na rede social e fazia esse convite que está sendo investigada. E só mais um detalhe importante também, Isabela, antes de voltar com você, é que uma ótica também de Vitória está sendo investigada por fornecer todo esse material, esses óculos e também esses equipamentos para poder fazer esses exames. Mas é claro que as investigações continuam. Volto com você. Certo, uma importante operação, né, Júlia? Que a Júlia trouxe todos os detalhes aqui para a gente. A gente realmente tem que ficar de olho. Às vezes você vai acreditando que vai ter uma consulta gratuita, vai pagar por um óculos barato, mas esse barato pode sair caro, né? Se a pessoa faz uma avaliação errada e você compra um óculos que não é para o seu problema, pode levar a cegueira, como a representante do Conselho Regional de Medicina falou. Obrigada, viu, Júlia, pela sua participação. Gente, sete horas, onze minutos. Obrigada pela sua audiência aqui no TN2. A gente vai falar de uma situação que envolve turismo e também insegurança. Olha só o que aconteceu com turistas mineiros em Jacaraípe, na Serra. Os bandidos invadiram a casa onde eles estavam e os bandidos foram extremamente violentos. Quem vai contar esse B.O. pra gente é a Suzy Faria que acompanhou tudo de perto hoje pela manhã. Muito triste isso, né, Suzy? Porque a gente sabe que o Espírito Santo é a casa de muitos turistas também, de muitos mineiros, né? Que vêm pra cá pra descansar e acontece isso em Jacaraípe, que tem uma praia bonita, né? Como é que foi essa situação? Pois é, diz que esse grupo de turistas, dois casais e mais uma bebê de menos de um ano estavam na praia, se divertiram durante toda manhã, toda tarde e quando foram dormir lá pela madrugada acabaram acordados por dois homens sendo que um deles estava armado com um revólver. O outro acabou pegando uma faca na mesma casa e exigindo dos homens que estavam na residência a transferência de valores por meio de PIX. A situação chegou a ficar num grau bem complicado, bem tenso quando um dos homens se aproximou do bebê, dessa criança que estava na casa também. O pai, de acordo com a dona da residência que estava amarrado, conseguiu se desvencilhar e partir para cima do assaltante para defender o bebê, defender a própria filha. Pois bem, nessa confusão acabou levando um tiro na perna. Estive lá hoje no local, ouvi uma testemunha, ouvi também a dona da casa e você vai acompanhar essa reportagem agora. Foi de madrugada que a invasão a uma residência na orla da praia de Jacaraípe aconteceu. Sete pessoas estavam no local, a dona da casa, o filho de 23 anos e dois casais de mineiros com uma bebê de menos de um ano. Eles vieram passar uns dias na praia. De acordo com a dona da casa, eles foram acordados por dois homens armados já dentro da residência. A gente estava dormindo, todo mundo em casa depois da janta, tudo muito normal. eu, meu filho e dois casais e um bebê. E aí entrou dois homens, um armado, outro não, mas depois chegou a pegar uma faca também. De acordo com a dona de casa, os ladrões chegaram a amarrar o grupo e a todo momento pediam pix aos dois homens. Amarrou todo mundo pedindo pix, pedindo pix. E aí, isso aí ficou naquela... esperando, né? A reação do negócio do pix. Isso aí eu acho que não deu. Apesar de estarem amarrados no momento em que um dos bandidos seguia em direção ao bebê, o pai reagiu. Eles pegou o bebê e aí foi o pai reagiu, deu um tiro na perna do pai em questão que pegou a filha, né? E aí ele correu atrás dos bandidos, o bandido também deu uma pedrada no rosto dele e... mas aí eles conseguiram fugir, logo em seguida todo mundo chamou logo a polícia. Logo depois dos disparos, os homens saíram de dentro da residência ganhando aqui a orla de Jacaraípe. em seguida foram perseguidos por um dos homens que ainda estava na residência. O que estava armado conseguiu fugir, só que o outro que estava agora armado com uma faca entrou em luta corporal com a vítima. E a vítima acabou levando a pior, levou várias pedradas na cabeça e o homem, depois disso, conseguiu também fugir daqui. A cena foi vista por essa catadora de reciclável. Ela e outras pessoas tentavam ajudar o segurança que também teria sido vítima. veio o dono do estabelecimento que toma conta que quer um vigia que pediu ajuda que tinha um cara armado querendo roubar ele. Nisso que nós viemos correndo, a gente veio socorrer ele. Quando a gente veio socorrer, os ladrões tinham corrido. Quando os ladrões correr, eu acho que ele se pulou dentro da casa dessa senhora, que foi na hora que a gente pegou um pau, pedra, socorrer até o trator para pegar as coisas dele. Quando nós viemos pegar, não tinha roubado nada. Aí a gente veio aqui para ver que na hora dos gritos, na hora dos gritos, aí nós ouvimos o disparo. De acordo com a dona de casa, os bandidos não levaram nada, até os celulares foram deixados para trás. Ao final, os dois homens de 41 e 44 anos foram socorridos para o hospital Dr. James dos Santos Neves, onde foram medicados. Para a casa da amiga, eles não voltaram mais. Pois é, Isabela, ainda não foram localizados nem identificados as pessoas que fizeram isso com esses dois casais de turistas mineiros. Como disse você, muito bem, é uma situação que envergonha o nosso estado. Isabela? Muito triste, né? Que a gente convida para vir e acontece tipo de situação, mas vamos deixar claro que é uma situação atípica. Milhares de turistas vêm para o Espírito Santo e aproveitam essas belezas, né? Uma coisa ou outra acaba acontecendo. Obrigada, viu, Suzy, pelas suas informações. Gente, hora de mais uma participação do Camargão aqui no TN2. Bora, Camargão! Isabela Vidal, estou de volta aqui, minha amiga. Já coloca para mim as imagens aí, por gentileza, dessa doideira que aconteceu lá em Marechal Floriano. Veja ali, Isabela. Você sabe o que aconteceu ali, Isabela? Um buraco? Não, tinha um espírito no meio da rua. Você sabia disso? Tinha um espírito no meio da rua. Olha lá, não, vê se... Olha lá. Caramba! Isabela! Que loucura! É um buraco no meio da rua, dá para acreditar, mas se você olha, parece que não tem nada. Parece que não tem nada. Parece que não tem nada. A moto ficou atolada no buraco. Isabela, dois motociclistas passaram por essa situação lá em Alfredo Charles. Mas segura aí que a gente já vai falar dessa situação porque agora é a hora do nosso beijinho, beijinho. Vai! Beijinho, beijinho. Ah, ah, ah. Mas quero mandar beijinho. Vou mandar beijo para o Ademir. Ademir, beijo para você aí em Ilha dos Aires, em Vila Velha, com a mamãe dele, a dona Alcedina. Somos telespectadores assinos do TN. Olha que maravilha, Isabela. Muito bom! Estou na sequência com a mesma cópia de Lili. Isabela, manda um beijo para o Enzo e Val, também Marinette e Gustavo, todo morador de Barcelona. Lá na Serra! Um beijo! Obrigada! Boa noite, Isabela e Douglas. Estou ligada na TV Tribuna. Sempre sou... Sempre! Sou Giovanna Xavier de Vitória, bairro Bonfim. Beijo para minha mãe, Maria Cleófa. Estamos ligadinhas. Beijo para o bairro Bonfim aqui em Vitória. Um beijo! Obrigada pela audiência. Ellison de Santa Bárbara, Cariacica. Isabela, sua risada é a melhor e quando está com Douglas, os dois focam! A risada da Isabela é a melhor do Brasil, hein? Daqui a pouco, a gente manda mais. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, tem mais uma lista aqui, hein? Tem mais uma lista de gente aqui, ó. Gosteira de Isabela, eu adorei essa sua ideia aqui na lista, né? Eu amei. Aqui, coloca pra gente de novo as imagens lá, por favor, dos motociclistas. Isabela, isso aí aconteceu lá em Marechal Floriano. Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, perdão. Isso, Alfredo Chaves. Veja só que dois motociclistas caíram no mesmo buraco e olha só o perigo que está esse caso lá em Alfredo Chaves. O rapaz ali levou um baita de um susto, quase que foi atingido não só pela moto, mas pelo motociclista também e fica aí o alerta porque o negócio não está... É, a prefeitura tem que ver isso, né? Porque está no meio da rua e pode causar um acidente muito grave. E se não resolver o quanto antes, amanhã a gente vai receber mais vídeos aqui infelizmente de mais acidentes, tá bom? Fico alerta aí para o pessoal lá de Alfredo Chaves. Ah, atenção você que está chegando agora no nosso Tribuna Notícias segunda edição junto com a nossa elegantíssima a grife da notícia Isabela Vidal. Você vai acompanhar com a gente agora o caso de um homem que foi assassinado perto de um bar. Isabela, a imagem é impressionante. Do nada a boiada... Do nada a boiada sai num pinote doido, você não tem noção. Está todo mundo curtindo o boteco. De repente, aparece morto o cachorro, a tia se esconde atrás da moita, o tio se joga ali debaixo da caminhonete, um Deus nos acuda e acuda, mamãe, pelo amor de Deus. Tem a reportagem aí, Carlão. Carlão que está com o cabelinho na régua. Carlão, você viu que o Carlão está com o cabelinho na régua? Fez a barbinha, vai sair de férias, vai curtir um baile lá na comunidade, que maravilha, hein? Deixa eu ver a reportagem aí, sacode. Observe que um grupo de pessoas conversam tranquilamente em um bar na esquina dessa rua. De repente, as pessoas são surpreendidas por vários tiros. Os frequentadores do bar correm desesperados. criminosos tinham como alvo um homem que estava no local. Os suspeitos tinham chegado de moto no bairro e disparado contra o homem. De acordo com testemunhas, um homem de 30 anos foi morto no tiroteio. Ele não teve o nome divulgado. Outras duas pessoas ficaram feridas. Elas foram atingidas pelos disparos e encaminhadas para um hospital da região. O tiroteio ocorreu no bairro Guanabara, em Aracruz. Isabela, o suador veio em mim. Você viu ali a correria. Você vê que o pessoal está curtindo o boteco Espera Bala ali na maior tranquilidade. De repente, do nada, aparece cachorro, tia correndo, maluco de moto. Olha lá o corre. Olha o cachorrinho. Cachorrinho saiu no pinote. Olha lá a tia se escondendo atrás da moita. A tia se escondeu atrás da moita. Calma, Eric, você vai me acertar aqui, hein? Ó, você está vendo ali a caminhonete? O cara quase que se enfiou debaixo da caminhonete. É. Porque estava todo mundo na moral ali, tomando um gole e a turma estava todo mundo correndo ali na maior bandeira, uma pessoa acabou morrendo nesse tiroteio aí, tá? Algumas pessoas ficaram feridas por conta do corre-corre, mas que Deus abençoe a turma do boteco ali. Esse aí é o boteco, qual que é o boteco, Isabelle? Esse aí é o boteco? Fala aí. Espera Bala. É o boteco Espera Bala. As cores do Douglas, a gente não gosta. Tem o boteco Espera Bala. Tem o outro boteco, qual que é? Espera Faca. Espera Faca. Espera Tapa. Tem tudo, né? Tem várias. Eu vou no boteco do ET, lá em Viana. Vou te levar lá. Ah, vai, amor. O boteco do ET. Como é que é? O boteco do ET é do ET, de verdade. É todo decorado de ET. Ah, é? É verdade, lá em Viana. Mas você só pode ir se você for abduzido, senão não tem graça. Mas eu vou te levar lá. Vou te levar também, vou levar a turma da TV Tribuna toda no boteco da Jaqueira, lá em Soteco, Vila Velha. Rola uma churrasco. Um churrasco top no Sabadão. Vai, ó. Tá vendo? Douglas. Você tá vendo? Aí, ó. Já estão mandando eu encerrar aqui. Pô, vocês não gostam de mim aqui, não, né? Pô, só tem seis minutos que eu tô no ar. Só isso. Só... Pelo amor de Deus. Eu vou embora desse jornal aqui também, Isabela. Brincadeiras à parte, Douglas. Você é muito bem-vindo aqui, mas hoje você tá liberado, tá bom? Fechado? Obrigada, tá? Gente, agora uma boa notícia sobre aquele caso da lancha que pegou fogo em Cabo Frio. Vocês lembram? Os últimos capixabas que ainda estavam internados receberam alta. Entre as vítimas estão o pequeno Jean, de um ano e quatro meses, a mãe dele, Nayara Andrade, de 22 anos. Esse acidente aconteceu no dia 17 de junho e dez turistas, todos capixabas, estavam na lancha. Infelizmente, uma criança e um empresário morreram. Agora, a gente fala de um acidente fatal em Vila Velha. um ciclista morreu atropelado por um ônibus. Ele estava numa bicicleta, sem freio, atravessou a principal avenida de Vila Nova. Vamos ver a reportagem da Júlia Cássia e Diego Gama. A vítima foi atropelada por um ônibus, o Transcall da linha 605. O acidente aconteceu no final da manhã na avenida Sérgio Cardoso, uma das principais de Vila Nova em Vila Velha. Ao lado do corpo estava a bicicleta que foi pouco danificada. Essa mulher afirma que a bicicleta é do filho dela e foi furtada em frente a essa padaria minutos antes do acidente. Meu filho foi na padaria eram as 11h30, 11h40 da manhã. Ele deixou como de costume, como ele faz direto. Ele deixou a bicicleta em frente à padaria e entrou na padaria. Quando ele voltou, alguém tinha passado e tinha levado a bicicleta. E logo depois, postaram no grupo da comunidade uma foto de um acidente. eu fui olhar e identifiquei a bicicleta do meu filho. Foi aonde que eu vim aqui para poder ver se era verdade. E realmente é. A vítima vinha do bairro vizinho, Santa Mônica, onde teria furtado a bicicleta. Vindo dessa rua para cruzar a avenida principal, ele descobriu tarde demais que a bicicleta estava sem freio e foi atropelado pelo ônibus. O veículo estava vindo de lá para cá e o ciclista bateu no meio do ônibus, como vocês podem ver ali. E, segundo as informações, era um meiliante que tinha acabado de roubar uma bicicleta e uma bolsa do outro lado, ali na outra rua. E ele veio a colidir na lateral, na porta lateral do ônibus. O motorista já tinha passado já a parte dele, a parte frontal do veículo e ele veio, infelizmente, a óbito. No local, a polícia militar deu apoio na interdição e desvio do trânsito. Peritos da polícia científica não encontraram documento de identidade com a vítima. Segundo a guarda de Vila Velha, o SAMU chegou a ser acionado, mas a morte já havia sido constatada. A via foi liberada depois do trabalho da polícia. Voltamos a falar sobre o assassinato de uma mulher em Venda Nova do imigrante. O ex-companheiro dela foi preso hoje à tarde. Suzy Faria está ao vivo com a gente, tem detalhes desse caso. Boa noite novamente, Suzy. Boa noite. O caminhoneiro Jonathan Baltz Derboni, de 25 anos de idade, foi preso pela polícia militar, civil e também o serviço de inteligência hoje à tarde quando seguia com o pai dele para a rodoviária da cidade de Venda Nova do imigrante. Jonathan é acusado de ter matado a Sarah Cruz Moulin-Merson de 28 anos de idade. Ela foi encontrada morta dentro da própria residência. um crime, Isabela, que parece foi orquestrado porque Jonathan vigiou, chegou na casa da mulher por volta de 6 horas da manhã e esperou até por volta de 7 e meia quando ela colocou os filhos gêmeos para a creche dentro da van e ao subir de volta à residência ele entrou com ela. Vizinhos disseram que por volta das 8 horas da manhã ouviram gritos de socorro vindo do apartamento de Sarah. Ao chegar até o local não encontraram Jonathan mas encontraram ela morta no banheiro esse crime cruel que aconteceu na manhã de segunda-feira teve esse desfecho hoje pela manhã com a prisão do caminhoneiro e amanhã por volta de 10 horas o delegado Alberto Roque que comandou toda a investigação vai dar uma entrevista coletiva para dar detalhes desse crime que chocou a cidade pela brutalidade também por ser tão inesperado como foi a Sarah deixa como eu falei dois filhos gêmeos que não eram do relacionamento com Jonathan eram no relacionamento passado ele já se encontra na custódia da polícia civil prestando depoimento ao delegado Alberto Roque Isabela combinado Suzy obrigada pelas suas informações amanhã então Suzy volta no TN1 a partir de 11 15 da manhã né Suzy com informações também policiais aqui pra gente muito obrigada pela sua participação do TN2 gente agora 7h28 estamos ao vivo pela TV Tribuna obrigada também você por estar assistindo o TN2 com a gente desde 6h30 da noite hora de rodar a vinheta é as eleições municipais se aproximam e provocam mudanças no cenário político do Espírito Santo quem deixa a gente atualizado é o colunista de política do jornal a tribuna Eduardo Maia boa noite Eduardo boa noite Isabela boa noite pra todo mundo que acompanha o TN2 hoje a gente vai dar um panorama geral em algumas cidades do Espírito Santo do tabuleiro político pras eleições municipais que acontecem em outubro começando por Vitória o deputado estadual João Coser do PT que é pré-candidato à Prefeitura de Vitória se afastou de seu cargo da Assembleia Legislativa pra focar na sua pré-campanha ontem quem assumiu foi Júlio da FETAIS que é suplente do PT na Assembleia Legislativa ele é de Jerônimo Monteiro teve cerca de 11.500 votos nas últimas eleições então ele assume agora a cadeira de Coser pelo menos até outubro é claro que se João Coser foi eleito de fato o próximo prefeito de Vitória Júlio da FETAIS vai ficar na cadeira que seria de Coser até o final do mandato do petista em Linhares no norte do estado o PT quer que Zé Carlos Elias que já foi deputado dispute a prefeitura nesse ano a informação foi confirmada pela própria presidente municipal do partido a Tereza Brandão só que Zé Carlos Elias tem problemas na justiça ele foi condenado por improbidade administrativa e o processo dele está em Brasília o PT tenta fazer com que ele realmente possa disputar esteja apto com a justiça eleitoral para disputar nesse ano a informação é que a estadual do PT e também a própria nacional chancelam apoiam o nome de Zé Carlos Elias para disputa de Linhares nesse ano Isabela terminando na Cidade Saúde o vereador Rodrigo Borges do Republicanos lá em Guarapari ele é cotado para formar chapa a prefeitura de Guarapari nesse ano com um integrante do PL ou seja Republicanos com o PL dois partidos aí de direita mas para isso o deputado estadual Danilo Baiense que é do PL e pré-candidato à prefeitura de Guarapari teria que recuar que retirar a sua candidatura já que até o momento está tudo mantido inclusive os interlocutores do PL argumentaram à coluna plenária do jornal da tribuna que a candidatura de Danilo Baiense está sim mantida e que nada está definido sobre o assunto até o momento bom mas os boatos dão que sim que Rodrigo Borges pode formar chapa com o integrante do PL caso isso não seja possível realmente não aconteça a possibilidade de Rodrigo Borges fechar chapa puro sangue por assim dizer que é republicanos com republicanos realmente existe e a gente vai acompanhando aqui como sempre para o jornal a tribuna e também para vocês telespectadores do TN2 as eleições 2024 em outubro estão chegando é com você Isabela Obrigada Obrigada muito obrigada viu pela participação de todos vocês olha no próximo bloco a gente vai falar do aumento do preço do gás de cozinha e também da gasolina e os casos de doenças respiratórias nesse período do ano nós voltamos bem rapidinho fiquem com a gente TN2 de volta com uma informação importante teve uma operação policial e um apartamento do tráfico foi descoberto em Gurijica Vitória os policiais chegaram ao local com a ajuda dos cães farejadores e três pessoas foram detidas duas pistolas uma calibre .40 e a outra 9mm foram apreendidas pelos policiais do batalhão de ação com cães em Gurijica Vitória a informação do serviço de inteligência da PM dava conta de que na região tinha um apartamento do tráfico fizemos incursões no bairro no morro nas escadarias e vielas em determinado momento próximo às casinhas nós nos deparamos com três indivíduos de posse de arma de fogo esses indivíduos ao perceberem a presença policial tentaram se evadir arrombaram uma residência para tentar se omisiar nesse momento nós fomos no encalço e conseguimos abordá-los num cômodo dessa residência no imóvel munições drogas e produtos para embalo de entorpecentes foi apreendido com três indivíduos duas pistolas cerca de oito carregadores dois deles estendidos com uma maior capacidade de munição e uma quantia de material entorpecente o cão ele é de extrema importância no nosso serviço ele nos auxilia muito na hora de detectar os locais onde está droga enterrada armas enterradas omisiadas então o indivíduo que transporta esse material ele acaba carregando consigo o odor e o cão ele consegue ir no encalço desse indivíduo três pessoas foram detidas já teriam envolvimento com o tráfico da região um deles inclusive responde pelo crime de homicídio por envolvimento na morte de um idoso que estava em um hospital da Leitão da Silva em junho do ano passado em Vitória já são dois presos do caso e no início da tarde dessa terça-feira policiais militares da força tática do sétimo batalhão em Cariacica que estavam prestando apoio ao batalhão daqui de Vitória receberam a informação de que menores de idade estariam fazendo tráfico de drogas na região do bairro Andorinhas a BM apreendeu uma pistola ponto 40 munições drogas e rádios comunicadores nós partimos para próximo do bairro uma região já conhecida pelo tráfico ali as cadarias que tem tráfico realmente fizemos contato com os moradores desse condomínio que preferiram não se identificar justamente por medo de represária justamente com medo de ser inibido pelo tráfico quando a gente fazia contato com os moradores observando uma das janelas a gente conseguiu ver dois indivíduos dois indivíduos menores de idade realizando o tráfico do paciente cortando material preparando material de embalo fizemos a abordagem desses indivíduos e junto com eles constatamos uma pistola bucha de maconha pedras de craque e outros materiais justamente voltados para o tráfico dinheiro trocado de acordo com os PMs os dois menores já tinham passagens pela polícia os dois indivíduos são menores de idade não tem os 18 anos ainda mas mesmo sendo menores de idade são indivíduos que já tem passagens por tráfico de drogas indivíduos que já são conhecidos da guarnição justamente por realizarem o tráfico de drogas há um bom tempo então fizemos a abordagem deles verificamos o sistema que eram indivíduos que já tiveram outras passagens por tráfico porte ilegal de arma de fogo e hoje mais uma vez eles foram detidos pela polícia para a população as prisões representam mais segurança nós tirarmos esses indivíduos de alta periculosidade do âmbito da sociedade só tem a ganhar hoje é um saldo positivo para todo mundo preparem os bolsos porque a partir de hoje o gás de cozinha está mais caro viu e esse reajuste não está sozinho vai ter um aumento também na gasolina vamos ver na reportagem de Luciano Rosetti e Bruno Passos o restaurante só abre às 11 mas a correria começa logo cedo picota faz salada tempera carne e panela no fogo sete horas a Angélica já está aqui aí logo em seguida eu chego vou ao supermercado e aí a gente começa a labuta do dia Shirley tem o restaurante em Cariacica há mais de 20 anos e hoje ela acordou com uma baita de uma surpresa desagradável o valor do gás de cozinha vai aumentar a Petrobras anunciou aumento no GLP que é o gás de cozinha e o preço de venda para as distribuidoras do botijão de 13 quilos vai ficar 3 reais e 10 centavos mais caro passando a custar 34,70 é claro que esse valor vai chegar exorbitante para ela é um gasto fixo não tem como a gente substituir por outra coisa antigamente até que dava fogão alemã não temos tem que ser o gás mesmo gás venenoso esse não deveria ser mas infelizmente é um fato para trabalhar no dia a dia aqui por exemplo para fazer esse franguinho aqui que a Shirley está fazendo está cheirando parabéns Shirley está cheirando minha filha isso gasta para caramba porque esse fogão aqui não é um fogão comum como você está vendo é industrial ele tem 6 bocas e essas 3 da frente aqui são duplas está ligado aqui sempre o fogão na botija de gás ela tem 2 reservas que são essas 2 aqui que ela sempre utiliza são botijas reservas tem outra aqui conectada também e Shirley você gasta para caramba fora que está lá fora lá na Cuba gasta 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 bem mesmo são 8 botijas por mês mais ou menos a média é essa de 8 botijas por mês é salgadinha e agora com esse aumento vai ficar mais salgado ainda a Petrobras anunciou ontem também que a gasolina vai aumentar em 20 centavos o preço do litro com o reajuste o preço de venda do combustível tipo A para as distribuidoras vai passar para 3 reais e 1 centavo o litro só lembrando que a gasolina tipo A é a gasolina pura que depois é misturada nas distribuidoras com o etanol criando a gasolina tipo C que é vendida nas bombas para o consumidor final aí adivinha quem vai pagar essa conta hein a gente claro o impacto deve ser de 15 centavos por litro para encher mais o tanque vai ter que esvaziar mais o bolso eu acho que está muito abusivo essa alta que teve agora eu acho que não tinha necessidade e todo mundo vai sentir no bolso né cara que esse é um aumento grande agora fica pior né as coisas aumentam mais um pouco sobe tudo aperta para todo mundo né agora eu quero saber você em casa está gripado ou você conhece alguém que está neste momento pois é o Espírito Santo está entre os 10 estados que registraram aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por isso é tão importante a gente se vacinar a Suzy Faria aproveitou a oportunidade durante a reportagem se vacinou e preparou a matéria para a gente junto do Cristiano Mauri vamos ver Pedro um ano e meio de pura simpatia e fofura até que precisou levar umas furadinhas da imunização chorou ele e a mãe a Joyce foram três vacinas e uma delas vai protegê-lo contra o vírus da influenza A é isso que importa saber que ele está protegido mas a gente que é mãe a gente sempre fica com o coração partido a baixa cobertura vacinal tem preocupado as autoridades mesmo com a vacina sendo liberada para todos muitas pessoas ainda não se interessaram em ficar imunizadas contra a doença o índice alcançado até agora é de 43% do grupo prioritário que inclui gestantes idosos puérperas e indígenas nós estamos com uma cobertura vacinal muito abaixo do esperado no que tange a vacina a procura para vacina de influenza em Serra o índice está bem próximo ao de Vila Velha 44% em Vitória esse índice de vacinação chegou a 53% do grupo prioritário essa baixa cobertura colocou o Espírito Santo entre os 10 estados do país que registraram aumento no número de doentes com problemas respiratórios causado pela influenza A por conta disso e pela baixa procura muitos municípios estão com atendimento a demanda espontânea ou seja sem necessidade de agendamento e sem qualquer restrição nesse momento a gente faz um apelo à população porque a população nesse período sazonal que é o período de frio vem as salas de vacina do município se vacinar esses dados tem gerado preocupação na área médica a pneumologista Jéssica Polese por exemplo deixa claro que o vírus da influenza não causa apenas uma gripe sem importância dependendo do caso pode até matar até porque há casos em que o vírus influenza acaba associado com o vírus da covid o vírus da influenza normalmente é um quadro mais grave a covid tem algumas cepas que são menos menos graves mas tem algumas que ainda são muito graves então você associa duas doenças virais ao mesmo tempo e isso acontece não é raro principalmente se você tem esses dois vírus circulando muito na comunidade que é naquelas situações que não tem uma cobertura vacinal legal a doutora desfaz a dúvida que muita gente tem sobre a vacina principalmente daquelas pessoas que reclamam ter ficado doente com sinais de gripe após a imunização existe um número de complicação pós-vacinal que é muito muito inferior ao benefício do uso das vacinas então ainda é muito importante que se vacine não só para a gripe não só para a covid mas para todas as outras doenças senão elas vão voltar pois é e eu como sou moradora de Vila Velha para não perder a oportunidade vou aproveitar também para me vacinar contra a influenza A pronto já estou vacinada e entro para a estatística agora que quem sabe diminua aí a falta de pessoas que não estão procurando a vacina para se imunizar como eu fiz agora recado dado TN2 fica por aqui obrigada pela sua audiência boa noite até amanhã TN2 fica por aqui TN2 fica por aqui tN2 visit tN2 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 tN3 tN4 tN4 tN2 tN1 tN2